E médica da RP Cor aí também, que está fazendo esse programa junto com a gente. Sempre faz a parte eletrofisiológica aí dos nossos pacientes aqui em Ribeirão Preto, jabuticabal e bebedouro aí também. Cissa, você então. Vamos lá, Léo. Compartilhar aqui minha tela. Desde já gostaria de agradecer a iniciativa, que eu acho que é muito interessante a gente discutir alguns temas muito específicos, né, em arritmias, mas que o cardiologista geral precisa estar inserido e junto com a gente decidir o melhor tratamento. Se tiver algum problema aí de áudio, da tela só, e fazer saber pra gente corrigir. Bom, então começando o tema de hoje, são as cardiomeopatias induzidas por arritmias. Eu vou começar por um caso clínico nosso, pra inserir alguns temas desse, interessantes, né, da aula, e depois a teoria propriamente dita, e depois podendo discutir as dúvidas de todo mundo. Então, o caso de um paciente de 60 anos, sexo feminino, natural procedente de Ribeirão Preto, aposentada. Tinha uma história de palpitações há quatro dias, e referindo febre, dispineia e tosse há três semanas. Era, sabidamente, DPOC, começou a utilizar sabutamol por conta própria diversas vezes ao dia, e 20 dias de predinizona. Bem, há uma semana dessa primeira internação dela, ela estava com palpitações taquicárdicas, piora da dispineia, e com uma queixa nova de ortopineia, dispineia paroxística noturna, e edema de membros inferiores. De antecedentes já, DPOC, tabagista ativa, diabética e deslipidêmica. Vinha o uso de mitformina, simvastatina, formaterol com budesonida, salbutamol e tiotrópio quando tinha crise, e alguém deu um concárdio pra ela, que ela fazia um uso irregular. Não tinha doenças cardiovasculares na família. Nessa internação primeira do DPOC exacerbado, ela tinha, claramente, né, sibilos e estertores, bilateralmente em bases, saturando 90%, uma frequência cardíaca de 130, e edema de duas cruzes em membros inferiores depressivos. Bem, o primeiro elétrico dela era esse aqui, que a gente conseguiu, né, pegar um... quatro, cinco batimentos de um ataque cardíaco, e depois volta ao ritmo sinusal dela. Não tem muitas, muitas alterações, manipularização, ok, uma transição em V4, mas a história da taquicardia, a gente vê uma onda PIB muito negativa, em paredes inferiores, né, D2, D3, sendo um RP bem longo. Isso aqui pode ser sugestivo, né, de uma taquicardia atrial, ou uma taquicardia de cumel, que é uma via acessória rara, que eu vou comentar aí durante a aula. Bem, fez um ecocardiograma, na época, vinha com uma fração de digestão de 40%, um diâmetro diastólico de 54 milímetros, e tinha uma alteração lá de mobilidade segmentar, uma de sinergia septal, uma cinesia do ápice, e os outros segmentos com hipocinesia difusa. Ela foi internada com DPOC e uma IC descompensada a perfil B, foi controlada a frequência cardíaca, controlada com antibiótico-terapia, diurético, né, amildarônibis ou proloma. Ela teve melhora progressiva do quadro, porém, né, ao final da internação, ainda tinha queixas da insuficiência cardíaca. Bom, foi de alta, fizemos um router nessa paciente, e eu sempre gosto de colocar esse resumo estatístico, porque a gente consegue todas as informações praticamente nesse resumo. Então, a gente vê que é uma paciente que ficou com uma frequência média das 24 horas de 116 batimentos por minuto, sendo que, por praticamente 20 horas do dia, a frequência é maior que 100. E 72% dos batimentos eram ectopias supraventriculares. Então, aqui a gente vê dois critérios muito clássicos do que pode evoluir para uma cardiomepatia induzida por anitimia, que é uma frequência média maior que 100 na maioria do tempo, e muita ectopia atrial, 72%. Dessas ectopias atriais, basicamente, tinha aquela arritmia, uma tax supra com RP maior do intervalo pré-R, provavelmente tacardia de cumel, que foi laudado o router, com a duração até de 7 minutos, né, depois vinha um pouquinho de ritmo sinusal, porém, a imensa maioria do tempo em tacardia atrial, tacardia supraventricular. Então, o router dela era basicamente isso. Então, dava dois, três batimentos sinusais e a tacardia, tac supra. Bom, a gente resolveu levar ela para o estudo, nesse caso, e nós temos algumas manobras que a gente faz para definir se realmente era, que tipo de tacardia supraventricular era. E logo de cara, quando a gente colocou os catéteres, a gente viu que era uma tacardia atrial mesmo, porque a condução atrial ventricular era muito variável. E ablacionamos com sucesso um foco em atrio direito, região sépto inferior. Vamos ver se o vídeo vai passar. É o vídeo lá do polígrafo. Então, aqui nós temos, durante a arritmia, a onda P negativa, né, com RP bem longo. E o primeiro catéter, a gente está mapeando, né, o foco da arritmia. O segundo está no RIS. Vou colocar de novo o vídeo. E o terceiro no seio coronário, onde a gente vê o eletrograma atrial. Bom, aqui era todo o tempo do exame, em 130, 125 de frequência cardíaca. Realmente, né, o reflexo do que a gente já estava vendo no router dessa paciente. Nesse momento desse segundo vídeo, é a hora que a gente achou o local. Geralmente, a gente precisa de uma precocidade da onda P. Aqui, ablacionamos e ela saiu em ritmo sinusal nesse momento. E é realmente de um batimento para outro. Repetindo o vídeo, que eu acho bem interessante a gente ver. Aqui ela tem taquiatrial. Já na aplicação, aqui, já voltou para o ritmo sinusal. Bom, então, esse era o eletro pré-ablação e pós-ablação. Mudou completamente. Então, toda aquela taquicardia atrial incessante sumiu, não apareceu mais. E aí, ficamos com o eletro com ritmo sinusal. Bem diferente o pré e o pós-ablação. E aí, né, o que a gente faz com essa paciente? Bom, após um tempo, aí, geralmente, uns 40 dias, a gente faz uma reavaliação. O router já estava completamente diferente, com uma frequência média de 94, mas sinusal. As arritmias passaram de 70% dos batimentos para 10%, sendo que a maioria, essas cístulas isoladas, já não tinha mais taquicardia atrial. E aquela história de ficar 20 horas com a frequência maior que 100 passou para 7 horas nesse momento, né? E o ecocardiograma normalizou. Então, acho que isso é a coisa mais importante que a gente precisa pensar quando estamos diante de uma experiência cardíaca. A gente precisa ver se nós temos uma causa removível. e a gente consegue reverter essa fração de adição. O diâmoso diastólico pulou de 54% para 44%, uma fração de adição de 66%. E aí, ela tinha uma cinesia de ápice. Na época, a gente não conseguiu fazer um teste de isquemia para essa paciente, e mesmo assim, o quadro clínico não era nada sugestivo. Mas, aproveitamos, fizemos um ecostresse com dobutamina e atropina, e conseguimos ver várias coisas. Primeiro, que não tinha isquemia. Segundo, que a mobilidade segmentar normalizou, só continuou com uma sinergia septal, e não induziu a retilia com dobutamina e atropina no exame. E aí, entramos no nosso tema, que são as cardiomopatias induzidas por arritmia. Tem um artigo muito interessante, que eu só pus o título aqui, para a gente pensar sobre ele. The I cannot see what the mind does not know. Então, nós precisamos pensar nessa hipótese diagnóstica, e os últimos artigos aí, desde 2015 até hoje, batem muito nessa tecla. Precisamos procurar a arritmia nos pacientes com fração de injeção reduzida, pois pode ser uma causa reversível de insuficiência cardíaca. Então, a definição mais clara que eu encontrei de cardiomopatia induzida por arritmia é o quê? É uma contração miocárdica rápida, por exemplo, taquicardias atriais ou ventriculares, ou uma contração miocárdica assíncrona ou irregular, como nas ectopias ventriculares frequentes, como também na fibrilação atrial, que vão levar a uma disfunção ventricular esquerda. O nome taquicardiomiopatia, que é até mais conhecido, ele está perdendo um pouco o uso, porque nós sabemos que, por exemplo, estracístico ventricular não é taquicárdica, é simplesmente uma contração assíncrona. Então, a definição da gente usar o nome cardiomopatia induzida por arritmia, é mais fidedigno à definição. E um outro critério é que tem que ter reversibilidade completa ou parcial da fração de digestão, assim que o controle da arritmia. Nós temos duas subdivisões que são muito importantes. Nós temos as induzidas por arritmia, e realmente a arritmia é a única razão para a disfunção do ventrículo esquerdo. E nós temos a mediada por arritmia, que a arritmia exacerba a disfunção ou piora a insuficiência cardíaca em pacientes já com cardiopatia conhecida de outras etiologias. Então, é uma cardiopatia isquêmica, que estava controlada com uma fração de digestão de 40, e aí, por algum motivo, por uma fibulação atrial, essa fração de digestão cai por 35. Então, essa é a mediada. E a induzida, a pessoa não tem nenhuma outra doença específica de cardiopatia, mas tem uma arritmia que vai levar à disfunção. São poucos estudos epidemiológicos, porém, a gente tem alguns dados de que pacientes que vão para estudo têm 9 a 30%, pacientes com estressivos ventriculares, que têm alguma disfunção do ventrículo esquerdo, 10% dos pacientes com taquia atrial em adultos, e 30% dos pacientes pediátricos com taquia atrial, principalmente. As crianças, a principal causa é taquia atrial incessante, ou taquia supraventricular, taquia de pumel, que são muito, ficam a maior parte do tempo das 24 horas em arritmia, e aí a fração de injeção cai. Com relação à fisiopatologia, alguns modelos animais, principalmente em ratos, deram uma clareada para a gente o que acontece. Mas, em geral, a arritmia, tanto muito rápida, quanto assíncrona, elas causam na célula um remodelamento elétrico com o distúrbio de cálcio intracelular e, consequente, disfunção da contratilidade do miócito. Isso vai levar a disfunção ventricular, junto à ativação do sistema neuromoral e fibrose celular. Com tudo isso, com todas essas alterações nos miócitos, vai levar a uma disfunção cardíaca, que pode ser sintomática ou não, e, em alguns casos, levar à morte cardíaca súbita, tendo em vista que esses pacientes não tratados precocemente podem evoluir para a fibrose ventricular. Os mecanismos principais dessas arritmias, eu gostei dessa tabela que o Wellerson fez para o capítulo que ele escreveu de cardiomiopatia, que foi reduzida por arritmia, que ele separou, basicamente, o mecanismo e qual arritmia. Vejam que a frequência cardíaca elevada, né, leva à cardiomiopatia e diversas arritmias podem causar. Mais comum, fibrilação atrial, depois flutter, tacardias atriais, tacardia por reentrada nodal incessante, a gente acha que é uma arritmia tão benigna, mas existem casos de queda de fracão de digestão, tacardia por reentrada, atrioventricular, essa é causada por via sessória, tacardia juncional, reciprocrante permanente, que é a tal da tacardia de Kumel, que é simplesmente uma via sessória de condução decremental, e isso faz com que ela fique incessante, e tacardias fasciculares, né, nos fascículos, tacardia ventricular, teoricamente benigna, de coração normal, mas incessante, com frequência cardíaca muito elevada, leva às funções. A assincronia ventricular também é um mecanismo muito interessante, e nós temos que prestar atenção. Então, depois que a gente começou a buscar isso no ambulatório de marcapasso, a gente achou muitos casos de pressão de digestão reduzida, que eram por alta porcentagem de áreas de estimulação ventricular pelo marcapasso. Isso a gente pode corrigir de diversas formas, mas, né, o eletro-psiologista e o médico da estimulação vai ajudar muito nisso. Às vezes, temos que priorizar a batida própria do nosso QRS, mudar eletrodo, e hoje em dia, um dos tratamentos mais promissores é colocar o fio eletrodo do ventricular no feixe de riso ou no marmo esquerdo. Pré-excitação ventricular, principalmente pré-excitações muito proeminentes à direita, na válvula tricúspide, extra-cistros ventriculares frequentes, presença de bloqueio de ramo, tacardias ventriculares. E a irregularidade do ritmo é a fibrilação atrial e extra-cistros atriais frequentes. Veja que a fibrilação atrial entra com vários mecanismos, né, entra com a frequência elevada, com a irregularidade do ritmo, com a perda da contração atrial, levando à disfunção. Bom, acho que esse é um dos slides mais interessantes, que é como vamos suspeitar e fazer o diagnóstico. Primeiro que a apresentação clínica é muito variada, desde pacientes assintomáticos, que apresentam uma disfunção ventricular, quanto sinais clássicos de C, cardiomepatia dilatada, e uma das coisas principais, arritmias paroxísticas podem não estar evidências em uma primeira avaliação. Então, no consultório, nós vamos fazer o eletro, e às vezes não tem arritmia naquele eletro. Basicamente, 3 a 120 dias de arritmia incessante já manifesta uma queda da fração de injeção, então é muito variável esse tempo, e quanto maior a frequência cardíaca, mais cedo os sintomas. Qual que é o principal? Que peça mais que um eletro quando estamos diante de um paciente com disfunção ventricular, que a gente suspeita pelo EPO ou pelos sintomas de palpitações de algum tipo de arritmia. Quais são esses critérios para suspeitar? Claro, a cardíaca ocorre mais de 10 a 15% do dia, então isso nós vamos ver no Holter. Uma frequência média maior que 100 já está associado à disfunção. A fibulação atrial e a estracismo ventricular, às vezes a contração assíntocrona é mais importante que a frequência cardíaca média. Então, nossa, ele está com uma fibulação atrial, mas a frequência ventricular está controlada. Tudo bem, mesmo controlada a gente sabe que pode ser um componente da disfunção ventricular do paciente. E a frequência ao repouso, quando a gente examina, não precisa refletir a frequência real da arritmia, que várias arritmias no esforço têm um aumento exagerado da frequência cardíaca. Outros fatores. Se o paciente tem uma fração de ação normal, prévia, e o grau da disfunção é muito desproporcional a comorbidades. Então, o paciente tem uma hipertensão controlada, não tem mais nada e está lá com a fração de ação muito reduzida. Não tem fatores de risco para cardiomeopatias clássicas, né? Não tem hipertrofia de ventrículo esquerdo. O diâmetro diastórico não é muito alterado. Veja que esse caso clínico era 54. Recuperação da fração de ação após o controle da arritmia. Em geral, uma média de três meses para recuperar. E se recorreu à arritmia, a fração de ação caiu novamente. Também é um fator diagnóstico. Em geral, ressonância é sem fibrose. Alguns casos vão ter fibrose se tratados mais tardiamente. e a queda do BNP pós-tratamento. O que é o diagnóstico definitivo aí? A gente fez o diagnóstico da arritmia, tratou e houve uma recuperação ou melhora da fração de ação após um até seis meses da eliminação da arritmia. E, tudo bem, resolvemos o problema do paciente. Vimos que ele tem arritmia, não tem doença estrutural ou se tem a doença estrutural está controlada e a gente entendeu que a arritmia piorou a fração de ação nós vamos avaliar e suprimir a arritmia de alguma forma. Vamos tratar a insuficiência cardíaca classicamente como já estamos acostumados e aí se resolveu recuperamos essa fração de ação a gente confirma o diagnóstico de cardiomobatia induzida por arritmia. Ah, não. Tratamos tudo lá da arritmia e não resolveu nada. Não é cardiomobatia induzida por arritmia. Tá? Pode ter arritmia mas a fração de ação não mexeu com o tratamento não é a causa da cardiomobatia desse paciente. Ah, legal. Então, o paciente está bem vamos fazer o quê? Né? Follow up. Vamos manter esse paciente em ritmo sinusal vamos ficar bem vigilante se essa arritmia vai recorrer ou não continuar o tratamento para esse C isso é muito importante e manter o follow up com imagem ou com eco ou com ressonância. Se esse paciente não tem evidência de mudanças estruturais não tem fibrose mobilidade segmentar normal a gente fica mais tranquilo de que tenha um prognóstico bom porém se a dimensão do ventrículo esquerdo não abaixou muito nós temos evidência de fibrose a gente precisa ficar com esse paciente mais perto manter o tratamento para esse pois alguns casos podem evoluir para a morte súbita. Bom vamos falar agora um pouquinho das etiologias e das peculiaridades de cada etiologia. Vou começar pela FA que é o mais comum é a causa mais comum em adultos tanto da induzida que é a causa isolada quanto a mediada paciente já tem outra etiologia porém a FA piorou a fração de ejeção nós temos tanto por frequência cardíaca alta a perda da contração atrial e a irregularidade do ritmo e o contrário também é verdadeiro 10 a 50% dos pacientes com IC por outras etiologias também possuem FA então essa diferenciação se FA está contribuindo para a queda da fração de ejeção é realmente um desafio que a gente precisa passar por ele né então o tratamento da FA está tendo muita evolução nas últimos 10 a 20 anos antes a gente pensava muito no controle de frequência ventricular hoje a gente precisa realmente de um controle de ritmo melhor manter o paciente em ritmo sinusal nós temos recursos como a cardioversão e tratamento medicamentoso temos recursos como a ablação com cateter e raramente a gente precisa fazer uma ablação do nó atrio ventricular provocar um BABT no paciente e né colocar um dispositivo para suprir a frequência cardíaca desse paciente bom bom esses trabalhos com controle de frequência cardíaca e de ou de ritmo com drogas antiarríticas são extremamente antigos mais de 20 anos e precisamos revisitar esses conceitos hoje em dia para tratar melhor o paciente então muitos falavam né do afirme que não teve diferença entre o controle de ritmo e o controle de frequência e muitos anos a gente ficou com essa ideia de que tudo bem controlar a frequência não tem mudança em mortalidade mas isso vem mudando com os últimos trabalhos né aqui eu coloquei vários exemplos dos estudos mais antigos mas tem vários não sem diferença ou com não inferioridade e aí e várias críticas também nesses estudos eram é uma época que a anticoagulação em alguns braços foram tirados e que não estava também na época dos novos anticoagulantes bom e daí daí é que a gente vai muito para o controle de ritmo e no cenário de cardiomepatia induzida por aritini então o paciente com pressão de injeção reduzida a gente já tem vários trabalhos comparando por exemplo o Pava CDF que comparou a ablação de vezes comunais versus a ablação do 9E e resincronizador foi superior a ablação o ataque a IF foi muito interessante e depois tem uma revisão sistemática com vários estudos são 913 pacientes em que comparou a mildarona versus ablação de veias pulmonares que é o standard da ablação de fibulação antreal hoje em dia ablaciona as quatro veias e em geral a gente tem nesse trabalho 70% no braço ablação livre de FA e 34% livre no braço da mildarona com significância estatística então tudo leva a crer que a ablação precoce tem maior chance de sucesso na manutenção do ritmo sinusal e reversão para atacar a cardiopatia nós temos um átrio menos remodelado com menos fibrose menos dilatado talvez a gente tenha mais sucesso no controle do ritmo bom se a gente comparar agora o tratamento de ablação por catéter contra tratamento medicamentoso realmente a maioria da estratégia com ablação ganha tem os diversos grupos que estudaram isso e a maioria da estratégia com ablação é mais eficaz do que a estratégia com drogas antiarrítmicas aqui eu já não estou mais falando de controle de frequência cardíaca então droga antiarrítmica é a mildarona propafenona sotalol flecaimina e em 2018 a gente teve um estudo muito interessante apesar de pequeno mas o CAST ou o EF foi um estudo randomizado com pacientes já com a pressão de gestão reduzida menos que 35% por outras etiologias e tinham fibulação atrial bom foi randomizado ou ablação por catéter ou tratamento medicamentoso desses pacientes e foi um dos primeiros trabalhos que tivemos um sucesso aí no desfecho primário com morte e hospitalização por ser nos pacientes que foram submetidos à ablação e mais recente em 2020 o EAST trial com 2.789 pacientes mudou um pouquinho a nossa visão de que o seguinte pegaram os pacientes com FIA de início recente até um ano de diagnóstico de FIA a média de 36 dias então o paciente tinha uma crise de FIA ele era randomizado para tratar tratamento precoce de ritmo com ablação ou antiarrítmico contra o outro braço de tratamento usual ainda assim a maioria com controle de ritmo mas o que é o tratamento usual controlava um pouco a frequência não dava certo dava um antiarrítmico um pouco mais leniente e o trial foi interrompido por eficácia do tratamento precoce de ritmo o desfecho primário era mortalidade mais AVC sendo um benefício de 21% e nesse grupo de pacientes 30% tinham já a fração de ejeção reduzida bom e conclusão que a gente vem chegando hoje esse é um artigo muito legal do John Kim saiu agora em 2022 que ele faz uma revisão o papel do controle de ritmo nos pacientes com FIA vem cada vez mais aumentando tendo em vista que hoje as técnicas e as tecnologias para ablação de FIA estão cada vez melhores o procedimento é cada vez mais curto com menos complicações e mais eficaz que qualquer antiarrítimo então o o que esse artigo mostra com diversas explicações e estudos é que nós temos uma mudança realmente a favor do controle de ritmo que o controle de frequência nos pacientes com FIA de início precoce realmente nós não podemos enrolar e tratar esse paciente que seja com antiarrítmico seja com ablação mas alguma coisa a gente precisa fazer para manter o paciente em sinusal e claro que o tratamento de FIA vem mudando demais hoje em dia a gente precisa realmente fazer aquele ABC que a sociedade europeia nos ensina tratando que é o tratamento chave da FIA nós precisamos anticoagular esse paciente já melhora a mortalidade aí precisamos controlar o ritmo desse paciente de alguma forma ou antiarrítmico ou ablação sabemos que a ablação é mais eficaz mas né cada paciente a gente precisa definir melhor uma estratégia e o C que é o tratamento de comorbidades não adianta nada a gente fazer lá a ablação o paciente não tratar a apneia não tratar a obesidade o etilismo então é realmente fazer tudo isso pra gente consiga melhorar o paciente de fibulação atrial e principalmente o paciente tem uma tacardio-meopatia induzida por fibulação atrial nós precisamos fazer alguma coisa pra esse paciente voltar ao ritmo sinusal o que nós vemos muito é a perda de time da indicação do tratamento desse paciente então já chega um paciente com uma fibulação atrial de 5 anos de evolução já com atrio remodelado e aí as coisas ficam mais difíceis bom a parte de fibulação atrial acho que o Ellerson na próxima aula vai definir muito melhor os detalhes de manejo vou entrar um pouquinho de flutter só citar que o flutter acho que nós não temos aí muita dúvida ablação 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 é definitivamente o tratamento de escolhas nesses casos inclusive com fração de injeção reduzida pois a ablação até convencional sem a taxa de sucesso é muito alta drogas antiarrítmicas tem pouco efeito no circuito de flutter é muito difícil e a cardioversão infelizmente resolve lá na hora mas a taxa de recorrência é em torno de 70% aqui é um traçado nosso então a lepsiologia a gente trabalha com muito traçado em que durante a aplicação a gente estava em flutter então começamos a aplicar no eixo no cavo tricuspídeo e aí nesse momento quebra o circuito do flutter e o paciente começa o ritmo sinusal tacardia de cumel só vamos lembrar desse diagnóstico é uma via acessória de condução retrógrana então do ventrículo poátrio e decremental então como se fosse um outro não haver no paciente porém que vai do ventrículo poátrio isso faz com que seja muito incessante porque vai lá é muito decremental a condução pela via acessória depois desce pelo não haver que também é decremental e isso vira um circuito incessante em geral é uma importante causa em criança e a ablação o sucesso é muito alto e reverte a fração de ejeção bom ectopias ventriculares também é um tema interessante pois com o advento eletroanatômico a nossa taxa de sucesso em ablação vem cada vez mais aumentando então os fatores de risco principais que eu acho muito interessante a gente pontuar é o que mais que 10 mil extracistos em 24 horas não vai ser mil não vai ser dois mil que vai causar uma fração de ejeção reduzida em geral mais que 10 mil maioria do sexo masculino obesidade pior claro que a extracístola e a sintomática é pior pois até descobrir a fração de ejeção já caiu extracístola desinterpoladas presença de P retrógrada a duração do QRS da extracístola é muito alta maior que 150 mil segundos localização epicártica é pior e o intervalo de acoplamento variável bom a maioria são das ectopias monomórficas que a gente vê são de via de saída de ventrículos ou são fasciculares em geral precisamos monitorar esse paciente somente vamos abordar quando já começa um sinal de dilatação ventricular ou se tem disfunção sistólica do ventrículo esquerdo sucesso da ablação de 70% a 90% a depender da localização dessas extracístolas porém o sucesso medicamentoso é muito ruim em torno de 20% e mesmo às vezes a gente dá uma droga diarítica resolve naquele momento mas tem uma recorrência muito alta e é muito interessante o alvo terapêutico a gente precisa chegar a gente precisa zerar o rôter no quesito de melhora de função ventricular a gente precisa ter menos que 5.000 extracístolas em 24 horas pois a chance de 5.000 extracístolas piorar a função de injeção é muito remota é claro que se o paciente tiver sintomas aí é outra história mas pra gente conseguir melhorar esse ventrículo já tá mais que bom porque geralmente a gente vê pacientes com 30.000 40.000 extracístolas se a gente conseguir esse alvo já está perfeito aqui um exemplo do nosso laboratório paciente de 9 anos com história de palpitações e aí era o eletro B né basicamente tá cardíaco ventricular todo momento não precisamos nem fazer o rôter nesse caso pra gente ver mas claro que depois a gente fez o rôter pra ver a quantidade e uma extracístola imonomórfica positiva em D2 D3 e AVF isso já indica uma morfologia de via de saída de ventrículos mas com r inicial em V1 isso indica muito pra gente ventrículo esquerdo ou até de cúspide coronariano bom levamos ele pra ablação o mapeamento conseguimos chegar na cúspide coronariano esquerda nessa localização já tinha uma boa precocidade lá da extracístola e aplicamos naquele local conseguimos resolver em 100% das extracístolas esse ficou com o rôter zerado e resolveu o problema já estou terminando a parte teórica então esse resuminho aqui ele é muito legal qual que é o manejo qual que a gente precisa ter em mente quando estamos suspeitando de uma cardiomepatia induzida por arretilí bom suspeitamos é uma taxupra FFA extra sístole é do marcapasso né vamos suspeitar das causas também mais raras uma via acessória enfim vamos fazer uma eco ou se tiver muito acesso a excesso fácil uma ressonância e aí vamos resolver essa arritmia de alguma forma vamos controlar o ritmo fazer a ablação e tratar a IC fazer a terapia clássica para a insuficiência cardíaca bom ok fizemos isso a arritmia melhorou sumiu a fração de injeção não resolveu nada então isso não é da cardiomepatia não é cardiomepatia induzida por arritmias vamos procurar outras causas né ah não a fração de injeção resolveu ótimo confirmou o nosso diagnóstico e nós vamos sempre manter um ritmo sinusal otimizar o tratamento para a insuficiência cardíaca sempre ficar vigilante em algum tipo de imagem ou eco ou ressonância se tiver recorrência começar tudo de novo e tratar e em casos mais graves que não reverteu completamente ficar atento para a fibrose para um risco maior de norte-sul bom essa pergunta que não quer a recuperação da fração de injeção é a pura então a gente sabe que a recuperação de 25% daquela fração de injeção em uma semana após o tratamento prediz uma recuperação total da fração de injeção isso a gente já fica mais tranquilo com uma fração de injeção normal é um preditor muito bom mas a gente não sabe se a estrutura celular se normaliza sabemos que a extra-cistro ventricular a gente tem um álbum de menos de 5 mil por dia consegue resolver a fração de injeção recorrência da arritmia tem impacto direto na fração de injeção podemos demonstrar fibrose em ressonância isso já denota um prognóstico um pouco pior tem descrição de casos de morte súbita sempre mantemos o tratamento para a suficiência cardíaca e acompanhamos essas fibras e concluindo sempre considera a arritmia como um fator contribuinte à disfunção especialmente em casos com ausência de cardiopatia estrutural considere uma estratégia precoce do controle de ritmo de qualquer tipo de arritmia e a possibilidade de ablação das feias pulmonares nos casos de FA e a cardiopatia isso realmente é uma das prioridades na questão da gente controlar o vítima desse paciente precisamos recuperar rápido essa fração de injeção então atenção para a quantidade de 24 horas na morfologia das ectopias ventriculares atenção para a tecardia atrial da tecardia de pulmelo em população pediátrica com uma disfunção que a gente não acha uma causa e manter o acompanhamento clínico rigoroso mesmo pós-recuperação acho que esse é o último slide e estou à disposição para a gente tirar dúvidas e conversar sobre o tema ótimo, excelente Cisa bem didático a apresentação e uma série de mudanças que vem trazendo realmente quanta mudança porque eu falo assim eu fiz a cardiologia há 20 anos e mesmo acompanhando a gente vai entrando em umas áreas específicas e você vê alguns conceitos que vão mudando e às vezes a gente não acompanha também então o contorno de ritmo ser mais importante que o contorno de frequência é muito interessante principalmente para o paciente com fibulação atrial de início mais recente eu acho que essa é uma mudança muito importante mesmo e que direciona bastante o tratamento para esses pacientes e que muda eu tive um paciente no mês passado que já acompanhava sempre e abaixou de repente a fração de gestão e ele tinha acabado de iniciar uma fibulação atrial e a frequência não estava nem tão alta então não servia precisaria ser um router de 24 horas mas era um elétron de base e ele estava com uma frequência em torno de 85 a 90 e ele caiu ele tinha 60% caiu para 30% de fração de gestão e aí felizmente não tinha trombo no ar fez a cardioversão saiu em uma semana aumentou absurdamente aí realmente a fração de gestão e essa reversibilidade mostrando que provavelmente era a causa em relação às arritmias à insuficiência coronariana nesses pacientes tanto para a parte de fibrilação atrial quanto para a parte de extracistos ventriculares frequente ou taquicardia ventricular o que você acha disso? Bom, então quando nós vamos excluir isquemia nesses pacientes acho que é essa grande pergunta extracistos ventricular quando é muito claramente monomórfica num foco idiopático igual via de saída fascicular é muito difícil ser por isquemia em geral é um foco ectópico lá mesmo então se nós tivemos alguma clínica de dor torácica etc é claro que nós vamos excluir mas simplesmente pela extracistos ventriculares desse tipo teoricamente benigno idiopático não tem nem necessidade o paciente isquêmico vai ao contrário vamos lá o paciente com miocardiopatia isquêmica também vai ter muita extracistos e aí nós vamos tratar a isquemia tratar a extracistos para melhorar a frequência mas se tiver uma queda de fração de injeção não justificável por isquemia também a gente precisa resolver esse paciente fibrilação atrial que eu acho que é o mais comum em geral a gente faz um teste de isquemia para excluir mas não é comum ter na prática clínica é muito difícil a gente ver essa queda de fração de injeção súbita a gente vê uma fibrilação atrial clara e vamos lá excluir isquemia e geralmente não tem claro vamos ver o paciente tem clínica tem o que tem muito fator de risco para isquemia ok nós vamos excluir até porque se a gente for para uma amblação com esse paciente é muito bom a gente saber o que está acontecendo com os coronários com esse paciente mas em geral uma fração de injeção assim que cai do nada e tem uma arritmia muito clara envolvida não é muito comum ter a isquemia ótimo perfeito pessoal aberto aí a perguntas boa noite doutora boa noite eu tenho uma dúvida em relação às ectopias e arritmias supraventriculares às vezes a gente pega a Holter com 20 25 30% de ectopia supraventricular e a gente fica depende lógico da qual arritmia depende do caso clínico mas a gente fica tranquilo e se garante que aquilo ali não está causando certa disfunção nem uma cardiomepática mediada por exemplo que eu vejo nos ambulatórios que a senhora do terácio central explica em relação às vezes a taquicardias incessantes ou muito recorrentes igual um comé ou uma taquatrial muito prolongada mas tem porque para as arritmias ventriculares a gente tem um certo corte 10 mil por dia em 24 horas etc para arritmias para supraventriculares tem algum macete para a gente ficar mais esperto nesse sentido ou é caso a caso assim e que as estracistos atriais isoladas assim igual você está falando tem 10 20% de estracistos de atrial lá isolada não é incessante a frequência média está normal existem casos descritos de queda de fração de injeção mas são muito muito raros então a gente fica mais tranquilo no ambulatório igual você vê não tem lá estracistos atrial é que está normal a gente fica tranquilo mas é claro que a gente precisa acompanhar esses pacientes né não precisa necessariamente tratar incessantemente esses pacientes às vezes eles são antissintomáticos mas um eco de vez em quando é bom né é raro raríssimo uma das causas mais raras é a estracistola isolada lá atrial né que é o que você está perguntando isso perfeito obrigado dúvidas pessoal ou se alguém quiser fazer algum comentário de algum caso recente que teve que teve alguma dúvida de condução ou só para exemplificar também o caso seria interessante você isso aí eu estou com aquele paciente lá então está com estracista ventricular monomórfica com 7.500 aí por 24 horas então eu não tenho as 10.000 né mas ele também não está abaixo dos 5.000 que seria o critério de controle e ele começa a baixar a fração de injeção e eu não eu não encontrei outra causa para essa para essa para esse rebaixamento né se o paciente não lê o livro né tem casos sim de menos de 10.000 de queda de fração de injeção principalmente as tracístoles mais alargadas interpoladas epicárdicas é aquela estracístole feia muito larga que aí realmente fica muito assíncrono nesses casos procuramos outras causas sabe não achei mais nada vale a pena tratar estracístole e ver se melhora a fração de injeção sim mas é assim não é o dia a dia acontecer isso você vê os casos que a gente faz é em torno de 40.000 50.000 astracístoles né ainda uma boa parte desse povo com mais de 10.000 não vai acontecer nada mas tem uma pequena porcentagem que vai primeiro dilatar um pouquinho o vetril e depois cai a fração de injeção aí é o ponto da gente realmente intervir que mantém aqueles 10 a 15% de arritmia mesmo a média é em torno de 100 110.000 batimentos por 24 horas então vai cair naqueles 10% mesmo é uma média isso aí perfeito não excelente eu acho que é muito assim interessante não ser suspeitado diagnóstico porque eu acho que ainda não está ligado no raciocínio das pessoas isso nossa estou com uma arritmia caiu a fração de injeção vamos resolver a arritmia mas é é muito comum por exemplo no nosso ambulatório do HC a gente vê nitidamente muitos casos é lógico que lá tem um viés de seleção enorme né que isso vai caso terciário mas é muito comum a gente vai procurando procurando aí é o marcapasso que está com muito pace no metrículo direito é muito astrosistro é a fibrilação atrial que é muito comum então nós precisamos é praticamente uma urgência da reticologia precisamos recuperar essa fração de injeção a qualquer custo perfeito é uma grande dificuldade são aqueles casos novos né porque por exemplo igual esse que eu falei da fibrilação atrial já acompanhava comigo e de repente ele começou sintoma de IC e começou uma fibrilação atrial e isso fica muito claro mas às vezes o paciente chega para a gente ele está com disfunção e está com arritmia né então quanto tempo sendo que muitas essas não tem sintomas que começou primeiro vai ter que investigar tudo aí mesmo outra coisa em relação ao bloqueio de rama esquerda pensando na dessincronia já que não só as tacardio de um empatia mas preocuparia a partir de um determinado ponto aí ou não o bloqueio de rama esquerda puro né para levar a uma disfunção ventricular é raro mas acontece então o paciente por algum motivo congênito etc tem um bloqueio de rama esquerda passa uma vida qualquer bloqueio em algum momento cai a fração de digestão né aí não tem muito o que fazer em relação à intervenção a não ser o momento tratar IC e no momento correto colocar um resincronizador agora o raciocínio contrário que é o paciente tem uma miocardiopatia qualquer desenvolveu chagas isquêmico tem um bloqueio de rama esquerda e aí a fração de digestão cai entra nos critérios de resincronizador então é uma que a gente fica um pouco de mãos atadas no sentido de intervenção mas aí em algum momento aí tudo vai para a resincronização perfeito mais alguém gostaria de comentar alguma coisa então tá ótimo sim só muito obrigado novamente aí pela apresentação excelente acho que a Letícia vai falar alguma coisa Letícia eu até queria falar mas eu tô na estrada vai cair tá eu tinha o caso para perguntar para a Fissa mas eu acho que vai cortar a ligação então depois eu passo viu ah então você já pode perguntar até dentro do grupo lá mesmo pode falar até dentro do grupo depois manda uns águas isso lá no grupo eu acho que tá legal eu queria trocar essa ideia mas não vai dar tá cortando toda hora abração para vocês esse é o que você sabe um abraço obrigado então aí depois vai ficar o vídeo então que eu vou passar para o pessoal colocar lá dentro do grupo também e quem quiser discutir alguma coisa ou tiver algum caso mesmo se você quiser colocar algum caso lá também exemplificando durante a semana sempre bem-vindo para todos muito obrigado pela participação de todos obrigado Cissa novamente grande abraço a todos obrigada até a próxima um abraço